Eu tenho que admitir, eu acho que eu tô apaixonada por Wandinha. Eu simplesmente perdi as contas de quantas vezes eu já assisti essa série. Três vezes? Quatro? Cinco vezes? Eu já nem sei mais. E pensando nisso, eu resolvi trazer pro canal um vídeo assistindo as cenas mais icônicas da série. Sim, se preparem, vai começar. O irmão da Wandinha já dando trabalho, né? Eu acho que o mais genial nessa cena é que ela nem sujou as mãos dela, entendeu? Ela foi lá, pegou as piranha e jogou na piscina. Ela não teve o que fazer nada. Fala sério, me diz se você não queria ter a Wandinha como a sua irmã. Ninguém ia mexer com você no colégio, cara. Amei que a Wandinha é problemática ao ponto de ter sido expulsa de oito colégios em cinco anos. Isso é surreal. Porque, cara, tipo assim, quando eu tava no colégio, mano, pra ser expulsa do colégio, você tinha que fazer uma cagada muito feia, velho. Muito feia. Tinha que ser fenomenal a cagada, entendeu? Gente, esse tipo de gente tem história pra contar. Então, assim, essa menina é problemática. E eu amo isso nela. Ela se dedicou ao nosso artista torturado, Xavier Thorpe, mas ela se rompiu no começo do semestre. A razão? Não, não. Fascinante. Eu sei, certo? Meu blog é a primeira source para o Nevermore Gossip. Eu amo essa cena porque a gente começa a entender que a Enid, ela não é só viciada em redes sociais. Ela é literalmente a garota do blog, ela é literalmente uma fofoqueira, entendeu? Uma fofoqueira. É isso que a Enid é. Yo, Enid, você não vai acreditar o que eu ouvi sobre a sua nova irmã. Ela come o fulgão humano. Você deve assistir. Esse momento é tão constrangedor, porque ele tá literalmente fofocando sobre a Vandinha, velho, e ela tá lá escutando. Ninguém mais quer me desafiar? Eu. Oh! Você deve ser o psicopata que eles deixaram. Essa cena também é icônica, sabe por quê? A Bianca é a rainha do colégio. A Vandinha chega e fala assim, ó. Eu não tô nem aí que você é a rainha do colégio, minha filha. Eu vim aqui e foi pra abalar as estruturas desse colégio. E aí ela já chega, desafia a Bianca, entendeu? Tá bom que ela perde, infelizmente ela perde, né? Mas eu acho que o fato dela perder também torna um pouco real. Imagina se tudo que ela fizesse fosse perfeito, entendeu? Não, calma lá. Para o final ponto, eu gostaria de invocar um desafio militar. Não as máscaras, não as dicas. O que eu acho mais incrível nessa cena é que ela tá literalmente entregando uma performance de lutadora de esgrima, entende? Muito icônica. Gente, vocês viram o tamanho da plataforma que ela tá usando nessa cena? Simplesmente amei. Icônico. Cara, olha o tamanho do quarto dessas meninas. Elas literalmente moram num palácio. Eu simplesmente amo essa cena delas duas interagindo. Tá, essa é uma das minhas cenas favoritas, porque eu amo que a Energy não tá nem aí pra Vandinha, sabe? A Vandinha manda ela calar a boca, manda ela desligar a música. Ela vai lá, coloca a música e fica dançando, tipo assim, ó minha filha. Você tá achando que é quem? Eu vou fazer o que eu quiser, não mexe comigo não. Isso é legal. Olha o tanto que esses caras são covardes, véi. Um grupo de meninos começa a zoar uma menina que tá sentada na dela, quietinha no canto dela, ela nem fez nada pra esses caras, e aí já vem assim, querendo afrontar. Aí ela vai lá e derruba todos eles, ou seja, ela não deixa barato. É isso que eu gosto da Vandinha. A Vandinha, ela sabe se defender, ela sabe lutar. Isso é legal. Pistoleira, entendeu? Matadora. Icônica, entendeu? Icônica. Eu acho essa cena também muito icônica, porque o Tyler mal conhece a Vandinha, entendeu? E aí ele chega, né? Ele fala assim, você acha que você conhece o seu pai? Pois é, aqui tá a ficha criminal dele. Tipo assim, o que meu pai fez que eu não tô sabendo? O que esse cara tá dizendo que aconteceu aqui que eu não tô sabendo, que envolve a minha família? Minha família, que babado é esse? Muito bizarro. Muito incomum, né? Essa situação. Achei icônica. Eu amo esse mistério que ficou, sabe? Por que que esse cara quer matar ela? E aí no final a gente vê que é porque ele nem entendeu a história direito. Se ele tivesse entendido o desenho direito, ele ia ver que a Vandinha não tava lá pra acabar com a escola. Ela tava lá pra salvar a escola. Você não quer ver isso. Cara, essa cena foi literalmente icônica. Olha a cara da Vandinha, véi. Desmoralizada, entendeu? E o pior é que tipo assim, o xerife sabe que tem um monstro. Só que a situação toda deixa entender que a Vandinha tá mentindo. Icônico, véi. Icônico. Porque aí é que ela fica obcecada mesmo, querendo desvendar esse mistério. Essa cena dela explicando por que que ela decidiu nunca mais chorar. Muito fofa, né gente? Fala sério. Então eu vamo nunca fazer isso de novo. Você sabe, pelo recorde, eu acredito em você. Essa cena também é muito especial, porque o Tyler mal conhece a Vandinha e tá dizendo pra ela que acredita nela. Claro que depois de assistir cinco vezes, né, a gente já sabe que o Tyler é um monstro. Só que tipo assim, ele meio que dá essa sensação de confiança pra ela, sabe? Que ela nem pediu. E é interessante. Eu acho muito inteligente isso no roteiro. Porque dá uma sensação assim, olha, eu te apoio. Eu tô do seu lado. E aí isso foi afastando, sei lá, de alguma forma, a possibilidade de ser ele, sabe? Eu mesmo não sabia que era ele. Eu só fiquei sabendo no final, né? Não descobri antes. Vocês descobriram? Eu não descobri não. Eu tinha caído no papo do Tyler 100%, tá? O momento Katniss Everdeen, da Vandinha. Jogos vorazes. Tá, gente, eu sei que essa piada foi ruim. Essa cena também é icônica, porque a Enid literalmente fala Vandinha, vai lá pedir desculpa pro mãozinha. E aí ela... Tá bom, já que você pediu. Sério, ela obedeceu a Enid, sabe? Ela nem pensou direito, ela só foi lá e obedeceu. Icônica essa cena também. Debochada, né? Elas ficaram tão lindas de gatinha. Fala sério, vai. Toda essa cena da canoagem, eu acho que foi muito difícil de filmar, cara. Então eu acho que ela merece estar também nesse momento de cenas icônicas. Essa frase que ela fala é muito icônica, porque, tipo assim, o Xavier não acredita nela, quando ela mostra, tenta mostrar as pegadas, né? Porque, na verdade, a chuva apagou. E depois fica assim, ó, você tá ficando confusa, entendeu? Você não tá entendendo como lidar com os seus poderes. E aí você deve estar inventando tudo isso na sua cabeça. Tipo assim, cara, debochando dela. Aí a Vandinha pega e fala assim, Ah, é? Você quer me explicar, então, como é que funcionam as coisas, é? Sai fora, entendeu? Essa cena também merece um destaque especial, porque parece um espetáculo. Literalmente um espetáculo. Toda a coordenação dessa cena, o desespero, a explosão. E a Vandinha lá de boa, só no... Entendeu? Achei icônica. Fala sério, essa cena não é icônica? Eu não lembro dessa cena que vem. Eu acho essa cena muito divertida, porque, tipo assim, a Vandinha literalmente tá brincando com a vibe de parecer que tá morta, sabe? Eu acho isso muito legal, eu queria ter visto mais isso, sabe? A Vandinha brincando com as coisas, com as situações. Porque eu acho que ela passa muito tempo da série tentando descobrir quem é o monstro, sabe? E eu queria ver mais a Vandinha, sei lá, fazendo umas coisas, sabe? Diferente, não sei. Não sei, toma... Manny, você está um pouco impresso. Eu amo que ela literalmente caga pros poderes do Xavier. Tipo assim, nossa, uma aranha, hum, que legal. Isso é sobre uma dança que você quer pôr dedos nos seus olhos, talvez? Eu tenho todos os olhos. Você realmente vai me fazer perguntar? Ah, absolutamente. Essa cena é tão engraçada. O jeito que a Vandinha fica sem graça, velho. Você vai para a dança comigo? Ele fica tão feliz, tadinho. Eu me chamo louco, Winsley, mas você continua me dando esses sinais. Não é minha culpa, eu não posso interpretar o seu código morso emocional. Então, deixe-me expressar. O tanto que esse menino delira nessa cena, velho. Olha o tanto que ele força a barra nessa cena. Eu acho que essa cena fica muito mais icônica quando você percebe que era tudo mentira. Era tudo mentira. Todo esse discurso que ele estava com o ciúme do Xavier, era mentira. Era tudo parte do plano maligno dele de fazer a Vandinha de besta. Essa cena é muito icônica porque foi o mãozinha que convidou o Tyler pra ir no baile pra ir no baile. Então, ficou muito genial. Ficou extremamente genial. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a Vandinha nem queria mesmo ir no baile. Quem armou toda a situação do triângulo amoroso, de certa forma, foi o mãozinha. É tudo culpa do mãozinha. Mas eu achei genial, sério. Icônica essa cena porque ela teoricamente dança de um jeito diferente das outras pessoas e ela não tá nem aí. Porque ela é uma menina muito confiante, entendeu? Ela faz o que ela quer. Ela dança do jeito que ela quer. Ela não se importa com a opinião dos outros. Essa cena do baile é literalmente um espetáculo visual, cara. Imagina o trabalho que não deu pra gravar essa cena, pra organizar essa cena. O figurino de todo mundo manchado de vermelho. Todo mundo saindo, correndo, desesperado, sem saber o que é esse líquido vermelho. Sério, ficou muito icônico. Ficou muito legal. Ficou literalmente um espetáculo, sabe, visual. Amo essa cena também. Porque nesse momento a Enid tá muito chateada e ela não esconde que ela tá chateada, sabe? Eu acho que... Eu admiro muito a Enid por causa disso. Quando a Vandinha chega na escola, a Vandinha chega ditando regras, né? Mandando ela desligar a música porque ela precisava escrever e tal. E tipo assim, meio que ofendendo a Enid. E a Enid falou assim, não, querida, não é assim não. Só que ela desenvolve uma amizade muito legal. E aí no momento que ela vai lá com a Vandinha pra aquela casa abandonada, ela tá literalmente fazendo aquilo só porque ela gosta muito da Vandinha. E aí ela vê que a Vandinha não tem consideração nenhuma com ela, sabe? Porque ela tava com medo e ela nem percebeu. Então assim, eu gosto muito disso na Enid, sabe? Ela fala o que ela pensa e ela deixou muito claro pra Vandinha que ela tem que tratar ela melhor, entendeu? Porque senão elas não vão ser mais amigas. Essa cena é icônica, né? Por motivos óbvios. O sorriso mais lindo do mundo. Ai, essa cena é icônica. Porque é a cena mais emocionante da série, véi. Sério, eu quase chorei assistindo a primeira vez. Eu fiquei muito... Eu gosto muito do mãozinha, entendeu? Então eu fiquei muito chateada, assim. Fiquei com medo mesmo dele morrer. Muitas emoções agora. Of course, the first boy I kiss would turn out to be a psychotic serial-killing monster. Wednesday, this is crazy. I'm a normie. That's only half true. Essa cena também é muito icônica, porque ela literalmente tá ameaçando torturar o Tyler pra ele admitir que ele é um monstro. Não, 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 não me deixe aqui, por favor, eu te pedo, por favor. O que é que se sente? O que é que se sente? Para perder. Tá, gente, essa cena, ela é tão icônica. Tão icônica. Eu acho que essa cena tá, tipo assim, no top 3 cenas mais icônicas. Porque o Tyler tá literalmente debochando da cara da Vantinha. A Vantinha. Você não tem ideia de como vai vir. Essa cena é muito linda, né? Com certeza tá no meu top cenas icônicas. A transformação da Enid é literalmente inesperada, espetacular, incrível. Ninguém tava esperando que isso ia acontecer, entendeu? Por isso que é tão icônico. Eu quero ver muito a Enid de loba na segunda temporada. Silêncio, mulher! Seja, ou eu vou cortar a tua língua da tua legenda agora! Essa cena da Vantinha morrendo de novo. Muito icônica. Nessa hora eu já tava com medo, viu? Pensei, pronto, ninguém vai matar esse cara. A Bianca aparecendo, véi. A Bianca aparecendo. É tão inesperado. E é tão legal, entendeu? Todo mundo se uniu, se juntou pra tentar matar essa aberração. O abraço de milhões. E aí, vocês chipam essas duas? É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E agora é esperar a segunda temporada, né? A Netflix já anunciou que vai ter segunda temporada. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Beijo! Tchauzinho!